Pois é, pessoal, o STF decidiu que leis que proíbam a linguagem neutra são inconstitucionais, ou seja, os estados e cidades que já tinham aprovado leis que diziam que as escolas não podiam usar a linguagem neutra, essas leis não valem, ou seja, as escolas podem usar a linguagem neutra. Eu sou contra a linguagem neutra, eu já expliquei para vocês, a minha visão é que o Brasil é um país muito pobre, o Brasil é um país que ainda enfrenta um enorme desafio de alfabetizar as pessoas, e nesse sentido, incluir a linguagem neutra agora no Brasil, isso ia gerar apenas mais confusão, mais dor de cabeça, mais atraso na vida das pessoas, não seria a prioridade adequada hoje no Brasil. Porém, embora eu seja contra a linguagem neutra, eu sou a favor dessa decisão do STF. Deixa eu explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Freeman, Acordado, Fanatic e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, por que eu sou a favor dessa decisão? Porque eu sou contrário a qualquer lei estadual, municipal e até federal, e até constituição, e até decisão do STF, que interfira na decisão da escola. As decisões têm que ser tomadas lá embaixo, a escola decide. Se a escola quiser fazer um currículo com base em linguagem neutra, é direito dela fazer isso. A ideia é que se você tem o seu filho e você não gosta de linguagem neutra, você não vai matricular ele numa escola que use linguagem neutra, você vai matricular em outra escola. O importante ali é respeitar o contrato entre a escola e os pais de alunos, e o aluno em si. Então, eu acho que ninguém deveria legislar sobre isso. Eu sou um libertário, afinal de contas. Por mais que eu ache que essa ideia da linguagem neutra não seja uma ideia conveniente agora, mesmo que você considere que isso é um problema, eu reconheço que existe um problema, eu reconheço que algumas pessoas se sentem incomodadas com os pronomes masculino e feminino, porque fizeram transição de gênero e se sentem incomodadas com uma coisa ou com a outra. Enfim, eu reconheço que é um problema. A questão é que, veja, o Brasil tem inúmeros problemas, e nós somos um país muito pobre ainda. Eu vejo essa coisa da linguagem neutra como uma tentativa porca de importar um problema que o pessoal está tentando resolver lá nos Estados Unidos. Por quê? Lá nos Estados Unidos, aliás, nos países de língua inglesa, é muito fácil resolver esse negócio. A língua inglesa já é toda sem gênero. A única coisa que tem gênero na língua inglesa são os pronomes. Ele, ela e isso, que é o he, she, it, lá no inglês. Agora, no português não. No português tudo tem gênero. Copo tem gênero, copo é masculino, caneta é feminino. Tudo tem gênero no português. Isso é uma desgraça para mudar essas coisas, mudar a estrutura toda da linguagem. É uma coisa complicada. Mas você pode falar, não, de repente é por um bom motivo, afinal a sociedade está evoluindo, a gente pode evoluir. Então, beleza, eu concordo que pode ser uma coisa interessante. O meu questionamento aqui é o seguinte, é um esforço enorme numa área que o Brasil tem uma coisa muito anterior, que é simplesmente educar as pessoas, as pessoas aprenderem a ler e escrever. Para você que já sabe ler e escrever, que já tem um curso superior, que fala bem, que escreve bem, que não... Não, beleza, faz um curso de linguagem neutra e começa a mudar tudo, beleza. Para você não é esforço nenhum. Você já parou para pensar como é que seria complicado aplicar isso nos rincões do Brasil, onde as pessoas mal aprendem a escrever e ler, e vai incluir toda essa complicação de linguagem neutra lá também. Então, eu acho que linguagem neutra não é o caminho correto para o Brasil nesse momento. Não é o caminho correto por quê? Porque é um problema, mas não é um problema tão grande assim em termos de quantidade da população afetada por ele. É um problema que exigiria um custo enorme em termos de educação, de mudança de currículo, de um monte de coisa para as pessoas entenderem corretamente. Enfim, é algo que você pode até cogitar em termos de futuro. Eu acho que seria bacana realmente se o português não tivesse gênero, tá? Uma das coisas que é bacana no inglês, um dos motivos pelos quais o inglês é uma língua fácil de você aprender, é justamente porque não tem conjugação de verbo e não tem gênero. Acho isso lindo, o Brasil devia acabar com isso também. Para com o negócio de conjugar verbo, né? Eu ter, você ter, ele ter, nós ter, eles ter, eles ter também, tudo ter, pronto, acabou. Não tem que conjugar verbo nenhum. Eu acho que devia ser assim mesmo, devia fazer uma reforma nesse sentido no português. Mas, dentre todos os problemas que a gente tem no Brasil, esse problema não é um problema tão grande assim, não é uma coisa tão imediata necessária, né? Mas, dito isso, é o que eu falei. Eu acho que o governo não deve interferir de forma nenhuma. Eu não sou um conservador, eu não acho que o governo deve interferir para um lado, mas não para o outro. Não, não tem que interferir de lado nenhum. Deixa a escola decidir como vai fazer isso e os pais decidirem se vão colocar o filho naquela escola ou não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.